Vamos lá, então. Então vamos finalmente começar a nossa Master Liga com o nosso Ceará, que foi o time votado pelo chat. E a gente tá começando aqui pela primeira vez, diretamente, sem nenhuma demora. A gente vai começar a nossa Master Liga na segunda divisão do Brasileiro com o nosso Vozão. E o nosso treinador, como a gente também não demorou pra decidir, vai ser o nosso baixinho Romário. Eu vou botar o Romário de... assim. Vou botar o Romário assim. Tá ótimo. Vambora. Como vai ser a SAF, eu vou colocar orçamento alto, inicial, salário semanal, real brasileiro. Vou deixar no estrela por enquanto, não sei como é que vai estar essa dificuldade, mas acho que é isso. Vambora. Agora tá valendo. E vem o baixinho. E vem o baixinho. Sendo apresentado ao projeto. Sendo apresentado ao projeto. Olha lá. Olha lá. Acabado na cachaça. Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar, Lucão. Deixa o homem trabalhar. Já tá bebendo? Café, pô. Cara, essas fotos no corredor, muito foda. Ó. Olhando ali toda a estrutura que a SAF vai montar pra nosso Ceará. Fala dele, pô. Duvido que isso é café no copo? Ah, coelho. Objetivos da temporada. Fala dele, Lucão. Fala dele, Lucão. Esse time já cansou de ficar na divisão inferior. Quero que você faça o que for precioso pra nos levar pra divisão superior do Brasileirão. Pode ser? Depende do investimento da SAF. Que tal se o Carlos ia subir pra primeira divisão? Vamos subir pra divisão superior como campeões? Vou conseguir essa promoção a qualquer custo. Vamos tentar terminar no meio da tabela. Não. Eu não vou dizer também que a gente vai ser campeão. Eu vou conseguir essa promoção a qualquer custo. É a resposta que o Romário daria aqui. O Romário falaria que ele ia ser campeão, na verdade. O Romário falaria que ele ia ser campeão. O Romário diria que o Ceará vai ser campeão. Tá ligado? É isso que o Romário diria. Mas aqui é um Romário adulto agora. Aqui é um Romário adulto agora. Porque se a gente não for campeão, pode ser que a gente seja até demitido do Ceará, mesmo se subir, não? Sustenta? Vamos sustentar o que o Romário diria. O Romário diria que o Ceará seria campeão. Eu só falo de quem eu conheço. Pô, vou botar vários áudios do Romário. Não tem jeito. Tem que incorporar o baixinho. A marra do Ceará. A era do medo acabou. A era do medo acabou. A era do medo acabou. Tamo junto, Bruno. A era do medo acabou, Radical. Concordamos plenamente. Aqui é o Ceará, porra. Vambora. É o Vozão. A Safi Ceará começando agora. Coletiva de imprensa. Tem que colocar saquarema pra tocar quando fizer alguma... Vou botar. Eu vou botar. Eu vou pegar os áudios e as músicas ali. É o time do sexo. O Vozão é o time do sexo, com o Romário no comando. O cara é muito pica, mano. O cara é muito pica, mano. O cara é aquele áudio dele. Muito pica. Nunca ouvi falar, irmão. Só falo de quem eu conheço. Eu só falo de quem eu conheço. Nunca ouvi falar. É muito pica, pô. Olha isso. Olha isso, Frank. É muito... Olha o Romário, mano. Só tem aí. Olha o Romário, mano. Muito foda, mano. Eu sou o Marinho no Vozão. Porra, é o baixinho. É o baixinho, Pipi. Eu só falo de quem eu conheço. Ele é muito foda. Ele tem aura. Ele tem aura. Qual é o seu plano? Tenho minhas próprias ideias. Tenho minhas próprias ideias. Quero agradecer ao presidente e ao diretor esportivo por acreditarem em mim. Meu primeiro trabalho aqui é ensinar o meu estilo de jogo ao time. Eu conto com o apoio dos rapazes pra dar tudo certo. Mas vou avisando agora que se alguém não se adaptar ao meu novo estilo, essa pessoa pode não ter muito tempo de jogo no futuro. Ele é muito foda. Ele tem aura. Ele tem aura do Vozão. Ele tem aura. Já vou logo avisando. Qual estilo de futebol você pretende jogar nessa temporada? Quero ver um futebol limpo e justo. Quero dar um show. Quero ver meu time jogar com raça. Não podemos culpar os outros por quererem ver resultados. Mas eu penso que jogar bonito é tão importante quanto vencer. Se você vai vencer, tem que vencer com estilo. Esse é o estilo de futebol que a torcida quer ver e é o que eu pretendo dar a ela. Fala dele, porra. Fala dele, porra. Fala dele, porra. Poucas palavras. Pouca palavra. Levanta e vai embora. Levanta e vai embora. Drop the mic. Levanta e vai embora. É isso. Quem tá perdendo isso é maluco, gente. Quem tá perdendo isso é maluco, gente. Drop the mic. Não importa o resultado. Disse ele na coletiva após dizer para os dirigentes que seria campeão. Muito foda. Caca. Isso é Romário. Isso é Romário. Isso é Romário. Vamos dar uma olhada no nosso Ceará. Vamos dar uma olhada no nosso Vozão. Caralho, Lucas Mugni tá aqui. Não acredito que a vida... Caralho, a vida me trouxe o Lucas Mugni de volta pra minha vida, mano. Isso é inacreditável. A gente fez toda a gracinha aí, mas agora o jogo é sério aqui. Cara, esse Eric Pulga aqui, ele tem que ser titoar. O Romário já vai colocando o seu dedo no time. O Eric Pulga é titoar. Bruninho. Esse Bruninho é bola, hein? Cara, tem uns atacantes bons aqui no banco. Caralho, tem um maluco 80 aqui, ó. Jorge Recalde. Quem é esse maluco? Tem que jogar. Ele tem que jogar, não? Cara, o Romário é muito foda, cara. Ainda bem que vocês não me venceram. Ainda bem que a gente botou o Romário. Caralho, gente. Tem 38 milhões, é isso? Caralho, mané. Vamos olhar o nosso time primeiro. Calma. Meu time. Quem a gente vai negociar aqui dos bagres? Ó, nós temos quatro goleiros. Eu só preciso de dois. Acho que é. Já vou botar esses dois aqui pra lista de venda. Zagueiro. Zagueiro pra caralho. Vamos dar uma enxugada no nosso elenco. Começou. Começou. Au. 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 Começou. Começou. Me negocia, não? Que isso, Bruno? Cara, já pensou se for realmente o jogador do cara? Eu fiquei sem graça agora, mano. Fiquei agora pegado. Cara, peço desculpa, cara. Qual é, cara? Pô, essa mensagem me quebrou, cara. Cara, eu vou enxugar esse elenco legal, mano. Acho que eu já coloquei. Quem tinha que ir pra colocar, eu já coloquei esse... Agora vamos criar a nossa lista de transferências. Precisamos. Acho que um volante, né? Acho que meia a gente tem. Mugni e esse mano, 80. Nosso mate, né? Ó, então vamos pedir. Vamos atrás. Um zagueiro, um volante e um PD. Um zagueiro, um volante e um PD. Acho que é isso, né? Pô, tem um PD bom aqui, mano. Facundo Castro. A gente pode ir atrás de um zagueiro, um volante e um PM, mano. Um ponto esquerdo, tá ligado? Eu acho que é o máximo que a gente pode fazer aqui no momento pra não ficar muito desequilibrado, tá ligado? Não precisa também a gente fazer 30 contratações. É isso que o Romário tá precisando. Rodrigo Dourado é o nome do projeto. E aí, vale? Vou botar ele na lista. Quack? Alexandre Duque é o nome do projeto? Vou adicionar. Rodriguinho, bom jogador. Cara da Série B. Zagueiro, zagueiro. É verdade, é verdade. Deixa eu ver o zagueiro. Deixa eu ver o zagueiro. Bem lembrado, meu olheiro. O Luan cabe. Esse Luan foi pra onde? Saindo do Palmeiras, mano. Cara, é uma lista de respeito. É uma lista de respeito. Será que o nosso Alexandre Pata, ele não pode fazer um PE, mano? É que ele já não tem mais aquela velocidade, né? Ah, ele pode fazer o PE, pô. Nunca vi tanto piladeiro numa lista. Eu acho que seria a gente tentar o zagueiro, né, mano? Primeiro. Zagueiro é mais importante. Vou trazer o Luan, hein? Vou trazer o Luan. Vamos atravessar o time do México. Vamos tentar. Cara, eu vou tentar o Alexandre Pato. É o jogador que a torcida merece. Pra vender camisa. Pra vender camisa. Cara, o Rodrigo Dourado é bom jogador, mano. Pô, ele viria até por mais anos, hein, mano? Juno Russo, eu acho que eu vou tentar só pra compor o elenco. Tem que trazer o Juno Russo, volante macho? Eu também acho que tem que trazer o Juno Russo, mano. Cara, volante macho. Volante macho. Olha o Romário. O Romário tá trabalhando já, hein? Mensagens. Negociações com o Luan. Ele aceitou a oferta. Tá? Tem novidade sobre o Alexandre Pato. Acordo que chegamos não era bem o que queria, mas pelo menos fechamos. Só precisamos de uma confirmação. Tá? Tá? Rodrigo Dourado. Juno Russo. Tá todo mundo querendo vir pro Ceará. O Ceará agora os valores não assustam. Os valores não assustam mais. Cara, deixa eu ver aqui, ó. Agora a gente tem que ver muito bem quem a gente vai pegar, mano. Cara, então a gente tem que aceitar o Luan. O zagueiro. Vamos atravessar o time do México. Ah, já tem em real. Chama seus advogados. Precisamos de um zagueiro. Tá? Sobrou 155 mil de salário. Ó, acho que o Dourado de volantes. Né? Vocês concordam? O Dourado. Pra fechar nosso meio. Certo? Tá, vamos aceitar então. Tá? 86 mil que sobrou. Alexandre Pato. O Duque. Quack, quack. E aí um zagueiro, um volante e um atacante. Fechamos assim? Aceito. Legal. A SAF se movimentou e trouxe jogadores pro nosso Ceará. Dá uma avançada no tempo. Ó! Vem! 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 É o nosso Ceará contratando. O nosso Ceará contratando. Bonito de ver, mano. Bonito, bonito. Chegou, chegou. Chegou o nosso volante. Cara, isso aqui significa que a gente recebeu proposta pelos jogadores? Caralho, mano. Olha a Universidade do Chile. Olha o Fortaleza. Não negociamos com o Fortaleza. Nós não negociamos com o Fortaleza. Nem se oferecer 10 milhões. Olha as mensagens. Relatório do Olheiro. Aviso de chegada. Luan. Ah, chegou o geral. Alexandre Pato chega ao clube hoje. Tá, vamos ver como ficou o nosso time. Deixa eu ver. O Alexandre Duque. Ele pode até jogar de Ceará no nosso time. Pô, ele baixa muito o valor. Ele pode tentar mandar a posição dele, mano. Rodrigo Dourado vai jogar. O que o Pato tá fazendo aí, os valores não assustam mais, cara. Cara, agora outros jogadores que a gente queira trazer, a gente vai ter que vender. A gente vai ter que vender uns caras, mano. O Leuro Richard. Valor de mercado, 1 em 500. Valor da transferência, 1 em 80. Porra. Mas acho que esse aqui foi o que eu negociei, né? Então eu vou aceitar. Como é esse tom sem GK, galera? Nós temos o Fernando Miguel aqui, ó. Eu vendi o Richard! Meu Deus! Caralho, eu achei que eu tinha vendido o Fernando Miguel. Juro pra vocês, mano. Eu não queria vender o Richard. Até botei ele de Capitão, mano. Puta que pariu! Richard queria do vozão, mó esculacho. Vendeu por uma bala fine. Nossa, eu vendi o Capitão sem querer. Caralho, eu juro... Cara, vocês acreditam que foi sem querer? Foi só burrice? Não foi maldade? Vocês acreditam, né? Que óbvio que foi burrice. Olha isso, cara. Tinha os três goleiros em transferência, mano. Eu nem me liguei que era o Richard, mano. Como estamos? Cara, chegou a proposta irresistível pelo Richard, nosso goleiro. E eu tive que vender, galera. Proposta, assim... Que não dava pra dizer não, tá ligado? Vamos pro jogo. Vambora. Vambora. Vamos jogar no Castelão? Cara, vamos com o time assim. Vamos com o time assim. Vambora. Primeira vez que eu vou jogar em muito tempo, mano. É em muito tempo. Vambora. Pra você ligado no Prime Video. E nesse momento... Ih, travou, travou. Você tem um convidado especial aqui no Prime. Com fogos, fumaça, são luzes. Caralho, tá lotado, filho. Você tem um convidado especial aqui no Prime Video. Cadê o Elixir de Pato? Olha o Lucas Mug. Vambora. Só espero não perder. O primeiro jogo já sendo assim. Um jogo importante é foda. Essa câmera tá ruim, galera? Jogo pra você ligada, pra você ligado no Prime Video. Jogo pra você ligar no Prime Video. Nossa, cara. Me acostumar pra eu jogar isso aqui vai ser foda. Gabriel Teixeira. Everton Ribeiro. Aperta! Chegou perigosamente! Ai, meu Deus do céu! É muito lentinho, tipo, é muito diferente, mano. Verdade. Dá pra aumentar a velocidade? Depois eu aumento. Esses 10, 11 quilômetros. Por aí. Por aí. Depois eu mexo. Isso aqui é o primeiro jogo, né, mano? Pra gente ver como é que vai. Viu e abre pra ele. O resto dos outros jogos! Tudo bonito, né? Faltou mais precisão na cabeçada. Bola Tela Cheira melhor. Não é, mano. O OBS não é pra mim, não. Pra mim fica pior. Bola Tela Cheira. Moleque, a torcida do Ceará tá fazendo a maior festa, filho. Passa, passa. Vamos querer, mano. Boa bola, hein? Ela foi desviada em escanteio. Feche! Fica viva a bola. Calma. Boa bola. Bate pro gol, garoto. Limpo. Bateu. Uh! E não foi lá muito ajeitada, nem elegante atirada. Mas o importante é que ele tirou. Depois a gente mexe na velocidade do jogo. Isso aqui é o primeiro jogo, né, rapaziada? A gente vai ajustando. Chegamos, chegamos. Mandar a bola pra longe. Vai, 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 vai. Não! Ah, é agora esse contra-ataque aí. Meu Deus do céu. Vamos longe, vamos longe. Bancada ali pro campo de ataque. Vamos, Luan! Vamos, meu capitão! Rodrigo Dourado. Chegou pra resolver. Olha o Rodrigo Dourado. Bora, Mugni. Ai, Lucas Mugni. Rafael. Ai, me complica demais. Eu deixaria nessa câmera, mano. Cara, a marcação. A cara de tirar a bola deve ter o Ribeiro, tá difícil. Deixa cruzar, não! Criamento pra área. Zagueiro! Que bonito, meus zagueiros. Bora, Ramos. Quero que encoste. Quero que encoste aqui, ó. Pra saída de bola. Bora, Dourado. Vem outra bola, Dourado. Mugni. Pisou, Mugni. Chamou. Ai! Calma, Pato. Boa bola. Calma. Ih, que bonito! Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. A bola no chão. Bonita bola. Que chute foi esse, paizão? Pega mal e sabe que a chance era boa. E é uma bola que dá pra pegar. O torcedor sabe. Que chute foi esse, paizão? E o cara que chutou também sabe, né, Michel? Que dava pra pegar. Mais em cheio nela. Pô, os comentários tão maneirinho, mano. Tão maneirinho do Júnior e do Richarlison. O cara, o cara, pô, tem que pressionar essa saída de bola aí, mano. Ei, que isso! Na base da bola esticada. Ai, toma da roda. Olha pra área. Tira. Meu zagueiro. Foi pra jogada e conseguiu fazer o corte. Bora, Mugni. Boa bola. Bora, Pato. Bora, Pato. Ah, não. Demorou pra passar. Bonito. Meu zagueiro é bom, hein? O cara tá com a nove mesmo, Rodrigo Dourado. Fala no chão. Ai, 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 Facundo. Vou vender, hein? Chegou a proposta, hein, Facundo. Ai, Facundo. Tivemos um minuto de acréscimo. Rafael. Ai, ai, ai. Everaldo. Ai, ai, ai. Usou habilidade e tocou. Boa bola. Bonito. Não tá fácil pra sair jogando, não. Tá, não. Não tá fácil, não, Kleber. O árbitro habita o final. O jogo é feio. O jogo é feio. Valeu. 0x0 no passado. Sem gols. Mas daqui a pouco tem mais pra você curtir. Gol hoje teve. Teve alguns jogos bem interessantes. Continue com a gente. Cara, meu, no bonitinho aqui, mano. Vou te falar. Maneirinho. Será que é hora da gente testar? Tirar o Mugli? Acho que é, hein? Muda as táticas do time? Cara, tô sentindo o time no momento, cara. Contra-ataque. Passe longo tá bom. Retranca. Centro. Vou deixar assim por enquanto. A gente vai mexendo devagar, galera. Senão, tá ligado? Eu vou mudar muito e vou me complicar. Devagarzinho. E a bola tá em jogo pra você ligada, pra você ligado no Prime Video. Rafael. Ai, ai, ai. Todos meus volantes darem o bote certo aí, mano. Dá pra bater no gol. Ai, passe... Bola! Bola! Eu não passei dentro da minha área, meu céu. Foi muito pra fora. Oh! Eu não sei se tanto assim. Agora eu já vi por esse ângulo. Ah, um bom tanto pra fora, né? Cléber Machado fala e se arrepende. Esse é o Cléber Machado. Que a gente conhece. Guilherme. Tá a bola no chão. Isso. Bem na esquerda. Bora, Pulga. Chamou a corrida. Ai, 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 meu lateral. Gabriel Teixeira. Manda pra frente. Arma a correria. Everton Ribeiro. Tá bom. Marcou bem. Marcou bem. Ai, ai, ai. Boa bola! Bonito, bonito, bonito. Bora, Fernando Miguel. Dourado passou pedindo. Rafael Ramos. Rodrigo Dourado. Bonito. O chute pro gol. Tem que bater. Tem que bater. Experimentou, experimentou. Tá bom, tá bom, tá bom. Mostrar que a gente não tá de bobeira. Tá subindo. Escadinha. Boa bola! Não, deixa sair, não. Ah, não. Deixa sair, não, porra. Cara, é a primeira vez que eu jogo pés em muito tempo, cara. Há muito tempo. Bonito! Ah! Boa bola! Vai, 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 vai! Vamos pulgar! Lá vem bola pra dentro da... Ai, ai, ai. NT. Everton Ribeiro. Outra bola lançada. Bonito! Bola no chão. Bola, Dourado! Não! O que vocês estão fazendo? Rodrigo Dourado. Barra ali é cheio de pato. Como é que protege a bola aqui no pés, mano? Vitor Cuesta. Chega bem de ladrão ali. Boa bola! Pra área. Cadê? Ah, não! Não, NT. Valeu, 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 valeu. Preconceito contra a jogada feia. Meu Deus do céu. Ai, time. Tinha que meter pelo menos um golzinho aqui em casa. Para, Pato! Essa, Pato! Defendeu! Defendeu! Que defesa do goleiro! Tilingada nela. Para, Pato! Boa bola! Uuuu! Como passa perto do gol! Valeu, 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 valeu. Muito perto do gol! Olha o professor Romário. Valeu, 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 valeu. Pô, que defesa do goleiro! Pô, o seu chute poderia ser um pouco mais forte, mano. O chute está cruzado. Eu estou aprendendo. Calma, cara. Calma, cara. Everton Ribeiro. Está dando um stutzinho, né? Está dando uma feixeira. Ai, ai, essa bala pelo meio! Everton Ribeiro! Defendeu o Fernando Miguel! Pega sensacionalmente o goleiro! Caralho, que defesa do Fernando Miguel, mano. Cara, que climinha que ficou aqui no estágio do Ceará, velho. Malheirinho, gostei, mano. Isso aqui numa Libertadores, filho. Vai pegar fogo! Everton Ribeiro. Quando o Vini e o Júnior estrear, então... Oh! É essa! Cadê, 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 cadê? Agora, dá-lhe contra-ataque, dá-lhe velocidade, arrumou, prendeu, segurou. Toca a bola à frente. Não! O zagueiro foi bem demais, zagueiro foi bem demais, zagueiro foi bem demais. O zagueiro foi bem, mano. O zagueiro leu a gente, mano. O relógio chega a 40. Olha para a área. Bora, Luan. Bonito. Bonito. Ai, não! Bonito! Não, meu Deus do céu. Dá, não! Não tem muito nome para entrar. Olha aí, olha aí. Cara, tem que chamar mais esses caras para mais perto para essa saída de bola, mano. Essa bola esticada aqui é uma loucura. Dá a bola lá. Ah, mano, protege a bola, mano. Faz a bola esticada. Olha essa bola agora. Fudeu! Fernando Miguel! Passe mais longo e foi bom. Na chance do gol! Olha o perigo e o gol! Gol! Com direito à declaração de Amor e tem que fazer mesmo porque é um gol importante! Que eu não estou suportando mais. Eu estou no limite mesmo. Eu tenho meu amor de falar isso. Que eu não suporto mais. Termina agora! Ele apita o fim do jogo! Tem que se preocupar, tem que fazer alguma coisa para motivar os jogadores porque a coisa está feia. Não jogaram nada hoje, entendeu? Cara, foi uma péssima estreia. Péssima estreia. Não foi, tá ligado? Péssima não foi, tá ligado? Não foi uma péssima estreia, tá ligado? Só que... Porra, mano. Olha o Botafogo. Perdeu para a Ponte Preta, mano. Caramba, mano. Tem um jogo de volta ainda. A gente vai ganhar, mano. Confio. Vocês confiam que a gente vai ganhar um jogo de volta? Chegou para o do Kleber. Os caras não chegaram a 3 milhões, mano. Mas vou vender, mano. Preço muito bom aqui que o Londrina quer pagar, mano. Vamos contratar! Vamos contratar! Tem P.E. na sua base? Então, mas a gente vai saber aqueles moleques da base, mano. É o Cristiano Ronaldo Júnior. 30 mil de salário, filho. A vida de chegada é Cristiano Ronaldo Júnior. Seu ponto esquerdo é bagre? Pô, mas ele é o nosso ponto aí da base, rapaziada. Quenaldinho. É ele. É ele. Cara, eu acho que é ele, hein? É o Quenaldinho, hein? Vitor Jacaré é o Jaca? É o Jaca? Seria irreal, gente, se a gente trouxesse? Cara, vamos tentar esses dois, mano. Vitor Jacaré e Quenaldinho. Cara, aqui é Vitor Jacaré. Iniciar a negociação. Cara, vou oferecer. Dois aninhos. Jacaré é cearense e ex-ceará? Aí, ó. Perfeito. Bônus por gol? Cara, vou tentar pagar o valor de mercado dele. Quenaldinho. 122 mil o salário do Quenaldinho, mano. Caralho. Cara, o Jacaré, a gente pode pagar a rescisão dele, mano. Pô, o Jacaré é 79 de ovo, 24 anos, mano. É novo, mano. O maluco é novo, mano. Tem que pagar, mano. Ele é muito ceará? Então, faz muito sentido, né, mano? 10 mil por gol e torce pra não fazer gol? Cara, vambora, vambora. Vou oferecer. Vou oferecer, tá bom? Tá todo mundo de acordo? Todo mundo do meu chat aí, meus olheiros, estão de acordo? Se ficar sem taxa, ele não assina? Que vagabundo, mano. Tá, vamos enviar. Vamos enviar. Eu vou mandar pro Keno também, só pra, né? O valor dele é 4 milhões. Vou mandar o valor dele. Caralho, o bônus por gol do Keno já começa em 15 mil, tá? Cara, eu vou enviar isso aí, cara. 70 mil era o salário dele. Eu vou enviar isso aí, cara. Chegou a resposta. Os termos foram finalizados. Ele está exigindo uma taxa de rescisão baixa. É, o Keno não quis, galera. Ele aceitou? Taxa de rescisão. É tudo que a gente mandou, velho. É isso. Chegou. Voltou pra casa. O homem voltou pra casa. É o Jaca. É o Jaca. A SAF trabalha pra melhorar o Ceará. Os valores não assustam mais. E eu vou trazer o LE aqui, ó. 31 mil. Aí, ó. Tá aí, o LE chegou. O LE que a torcida tava pedindo. Olha aí, ó. Fala aí dele. Fala dele aí, ó. É isso, galera. Tá ruim pra vocês? Poderia tá melhor, tá ligado? Eu entendo. Mas, mano, Vitor Jacaré. Olha o Jaca, mané. Olha o Jaca. Cara, eu acho que eu vou trazer ainda o volante, hein, mano. Acho que eu vou trazer o Junor Urso, hein, mano. Talvez pra entrar no lugar desse Guilherme aí, que eu não tô sentindo força, mano. Não tô... O volante macho Junor Urso, hein, mano. Não é nada demais, não, mas... Pô, vou te falar. Boa noite, Jota. Voltei um pouco tarde. O que eu perdi. O Corinthians já caiu. Vou trazer o homem. Eu acho que é isso. Urso, jacaré, pato. Bruninho. O quê? Eu vou vender esse maluco aqui, mas vou pedir um pouquinho mais. Quatro milhas que ele vale. Dá pra chegar em três aqui. Três e meio, três e meio. Três e meio. Aceitar. Três e meio. Cara, a gente fez uma boa janela, mano. A torcida vai ter que admitir que a gente fez uma boa janela. Deixa eu ver treino. Deixa eu mexer aqui os treinos do moleque novo aqui. Cruxão no Ronaldo Júnior. Quero botar ele pra perder. Tem como? Cara, ele tá com a cara do moleque mesmo. Agora que eu reparei, mano. Agora que eu reparei, mano. Caralho, que parada, hein? Vamos lá, vamos pra próxima partida. Agora vai ser só a gameplay. A gente vai jogar fora de caso. Lembrando que a gente fez ele ter o primeiro jogo. Esse é o jogo de volta da Copa do Brasil. Pra você ligando no Prime Video. E nesse momento, você participa a convidado especial aqui no Prime. Com fogos, fumaça, solos, luzes. Muito foda, filho. Caralho, tá lotado, moleque. A gente precisa calar essa torcida hoje. A gente precisa calar. A gente precisa jogar hoje. E a bola tá em jogo. Pra você ligada. Pra você ligado. No Prime Video. Ai, ai, ai. Nossa, que bolinha. Vem na jogada individual. Bonito, Luan. Se manda pro campo de ataque. Victor. Bonita bola. Na chance do gol. Chuta pra fora. Valeu, 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 valeu. E ele bateu bem. Valeu, 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 valeu. Chegamos, chegamos. Bonita bola do Pato, mano. Ô, Facundo. Conseguimos chegar, tá bom. Foi boa a bola, hein. Bota na área essa bola. Bola lá pra dentro. Só fazer. Mandar a bola pra longe. Calma. Xingu. Protegeu. Bota na área. Bota na área. Perdeu. Tá bom, valeu, valeu. Arrumou a lateral. Arrumou a lateral. Boa bola. Boa bola na entrada. É o Jaca. Chegou perigosamente. Defendeu o goleiro. Boa jogada de ensaiar. Treinamos isso aí, pô. Treinamos isso aí. Boa jogada, Jaca. Boa jogada, Jaca. Olha o Pato aí. Na chance do gol. Olha o Pato aí. Na chance do gol. O doce de cabeça vai pra fora. Valeu, Pato. Valeu, Pato. Valeu, valeu. Tá tentando, Pato. Quinze minutos no relógio. Cara, eu vou tentar o Júnior Urso, hein. Tenta a jogada pela esquerda. Tem que ter tranquilidade pra sair jogando. Tem que ter tranquilidade pra sair jogando. Pediu lá na ponta, ó. Bonita bola. Fez uma bola esticada. Que bonito. Vem, vem, Pato. Vem, Pato. Não, Pato. Se desmarca, Pato. Era pra ter chutado pro gol. Se desmarca, Pato. Ai, o Alexandre. Manda pra frente. Arma a correria. Ai, meu Deus. Dois toques, cara. Ai, ai, ai. Não merecia. Não merecia. Não merecia. Não merecia tomar esse gol. Não merecia, velho. Não merecia. Não merecia tomar esse gol. Olha o passe desse cara. Quebrou meus volantes, mano. Olha isso, mano. Que confiança. Pra lá pro fundo do gol. A gente não merecia tomar esse gol. A gente tava jogando melhor. Quem não faz, leva. Se der pra jogar bonito, perfeito. Mas se tiver apertado, quebra essa bola lá na... Ai, ai, ai. A chance do gol. Pra fora. Péssimo chute. O meio campo. O meio ali não tá legal, mano. O professor Romário vai ter que mexer no time. Ai, ai, ai. Não tô conseguindo sair da porra. Eita. Bonito, meu goleiro. Só dá os caras, rapaziada. Seguro, confiante. Girou bem. Sai pro jogo. Faz um lançamento. Outro cruzamento pra área. Meu Deus, gente. Limpo. É o Bartô Ribeiro. Fernando Miguel. Pensa, pensa. Estica a bola. Ai, ai, ai. Rafael. Dá pra bater. Não dá chance do gol. Os caras chegam muito fácil, mano. Que isso, mano. Dois toquinhos. Os caras tão girando contra a minha defesa, mano. Fim do primeiro tempo. Bota o jacalé pela direita. O cara perde muito o over. Se mudar ele de posição. Seguro, olha. Ai, pato. No Prime Video. Não, tá olhando, mano. Tem um lançamento ali pra briga. Arrumou. Bateu. Ah, não. Mais uma... Não, vocês vão deixar... Pro gol! O jaca perde muito se fizer perder. Muito, mano. Pede muito. Cara, eu vou botar o moleque. Eu vou botar o menor pra jogar. O Kleber, pode ser por aí que comece a mudar o modo de jogar. Ele não tem esse peso que o jogador... Tem que melhorar o 45 lá em cima. Mas aí é foda, porque ele tá no começo. Segundo jogo da temporada, mano. O time tem que treinar junto pra pegar a cancha. Meu Deus, vira pra cima. Pedindo, professor! Pela! Pega mal e sabe que a chance era boa. Caralho, mano. Está na roda. E o cara que chutou também sabe, né, Vichalho? O que dava pra pegar mais em cheio nela. Ele fica... Meu Deus! Não é possível, cara! Um pouquinho mais de calma, Kleber. Ah, mano. Perde, porque não teve um pouquinho de capricho. Toque de cabeça! O Ceará tá um bando em campo. Cara, o problema do PES é esse calendário, mano. Primeiro jogo já ser um jogo mais importante da temporada, tá ligado? Foi boa a bola, hein? Na chance do gol! Cano tira! Joga pra longe! Boa, Jaca! Valeu, 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 valeu! NT! 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 Ah, goleiro! Ah, goleiro! Rodrigo Dourado. Faz a abertura. Foi boa a bola, hein? Limpou por dentro! Ah, Pato, faz o simples, Pato. A torcida quer um gol, pelo menos, Pato. Um gol, Pato. Dessa vez ele não conseguiu. Olha o Romário sofrendo. Valeu, valeu, valeu. Faz o simples, mano. Galera, nosso objetivo é a Série B. Todo mundo sabia disso. Jean tenta partir pro campo de ataque. Esse costuma ir pra dentro. Bolão! NT, Pato. Vai ter que dar uma estilingada nela. Eu tenho que aprender aqui também como dar o bote, tá ligado? Marcando. Como cerca. Os botões aqui eu não sei, mano. Igual os dos FIFA. Meu Deus. Ficou de... Chegou perigosamente! Agora, Dali, contra-ataque. Dali. O Té de Pato! Arrumou. Prendeu. Segurou. Meu Deus, Pato! Parte pro campo de ataque. Vai e faz o corte. Meu Deus. Meu Deus, Alexandre Pato. O torcedor deve estar pedindo a saída do Pato. Eu conheço o meu torcedor. Eu conheço o torcedor do Ceará. Usou habilidade, tocou boa bola. Calma, Jaca. Falta, professor! Cartão! Professora. E aí, vai pra compressão da falta. Afasta, joga pra longe. Tocou a bola à frente. Meu Deus. Como é que é um passe desse, mano? Jogada é simples, cara. Pra bola lançada. Vai! Tem até espaço pra cruzar. Meu Deus. Mais uma bola pra frente. Pedido, professor. Movimentação foi feita. Bonito. Bonito, Luan. Vê o que dava, Luan. NT. Na chance do gol! Tem que passar se não perde a bola? Caralho, mas eu tenho que me acostumar com isso, galera. Não é igual o FIFA, tá ligado? Os caras não protegem a bola bem, tá ligado? Então eu tenho que me acostumar com o gameplay, mano. Vamos sofrer um pouco até isso acontecer. Tenha paciência. Valeu, valeu, valeu. Valeu, 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 valeu. É quase sempre o toque de primeira, né, mano? Muito difícil. São vários os diagnósticos. É muito difícil. É muito difícil de uma pessoa, mano. A gente começou bem, mano, ó. Tem potencial, Caio. Tem potencial, Caio. Tem potencial, Caio. Tem potencial. O Caio reconheceu que tem potencial. Botafogo eliminado mesmo pela ponte. Após essa eliminação, medidas drásticas têm que ser tomadas. Não, a gente vai agora focar. A gente vai focar agora na Série B, velho. Que sempre foi o nosso, tá ligado? É o nosso objetivo. É o nosso objetivo.